No Redifes dessa semana, você acompanha matérias produzidas pelas TVs universitárias. Nós vamos mostrar como foi o Campus Party, um dos maiores eventos do mundo que reúne jovens interessados em inovação, ciência, empreendedorismo e universo digital. Durante os cinco dias de evento que aconteceu em Brasília, passaram por lá mais de 100 mil pessoas. E também vamos conhecer o BomT, um aplicativo que te ajuda a praticar a empatia e que foi desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, 9 horas da noite, pelo canal Quinzanete ou no fcm.br barra tvcampus.